O Jogo 3 do Jogo do Esco Mockeys Então vamos lá Essa abertura clássica do Prime 1 1990 Oito Olha lá Ainda não se chora esses caras Olha Agora Um homem mau Morreu do que? E esse lance O filme aí O Jogo O planeta Até! Onde já lé que é! Yaaa... Mas, cara que é! Cara que é! Que é o... Yaaa... O que é isso? E aí, vamos lá. Ahhhh! Vamos lá! Vamos lá. Lid, Barr! Eu sou um garrão. Sim, lá... Eu sou... ...garrão! eu vou o eu vou minha vida pegue eu vou eu vou eu vou A MIMI ENGINE O que ele está? Destroi o número 9 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Sim a cara Vamos lá Vamos lá Agora é sim, sim, só aqui Peguei tudo ai moleque Ah não tem ainda não Não tem Eu pulo nesse Ah não vou falar nesses caras não Vou dar um tiri para vocês Que bobeleão Estou imortal Olha o gato Olha o bichinho Aí viu Oi droga O cara não pula ai Vou superar Pulei A droga caiu no cara Opa O jogo deu O jogo bugou A merda Vamos lá Ah Esse bichinho É que bom Ah Mano O cara era pela bola É que bom É que bom É não É que bom Pula em cima desse cara O cara se torna Eu esqueci de pegar esse jogo do mar Do jogo do mar Se eu pular em cima do cara Ele vai ser tudo do mar Se eu pular do jogo do mar Não tem jogo de pular Assim Deve ser tudo do mar Quem tem medo Ai que bom Não tem medo Não tem medo Não tem medo Quanto não é que eu peguei? Eu acho que será que é de uma coisa mais fácil... Assim... Quanto que eu... Aí eu coloquei pequanto mais é que eu Barno os jovens. Quando eles falassem. Mas... Aqui é... Não é que eu peguei. Você pode me tratar... Não é que eu peguei... Você tem nada de organisations. Você pode me perder. Tem vez que eu peguei. Eu vejo. Metal Slugger Aí no canal Comenta Ai Aiu Obati Obati Aiu 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 Obati Obati An't It's 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 i Mas ai ta com vindo! Ai invulnindo esses caras! Ai voa, eu! Imprei os 4 galera! Lhe! Pada-vos! Garfo nesse jogo muito massa! Ai impri! Hum não, não peguei uma. Foi uma mais foda que tem. Entendi também, mas eu comecei a gostar de joguinho no Nintendo, joguinho o que ele aí no comentário, não esquece do meu botão, tá bom, tá bom. Falou, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostou, se inscrevam aí no canal, ou comentem aí nos comentários, comentários. Tchau. Então tchau, deixa eu ver que é isso Yes, baby, come on Yeah Baby Eu tô chapando Todo mundo já chatei Cantando Cantando rapidão Eu sei cantar, cantar Eu canto sobre esses caras Aqui vai o rap do mal Ae Pro cês cantar e dançar e divertir E eu canto demais Cantando rap e chefe Improvisa bem na mente Esse jogão, depois no próximo Vídeo fazer o gameplay Gameplay do estao